A morte de um cãozinho virou caso de polícia em Várzea Grande. Tudo porque a tutora do animal acusa a vizinha de ter envenenado o cãozinho e causado a morte dele. As crianças também ficaram desesperadas, filhos desta dona. A equipe policial foi acionada, foi até a residência. Lá, um bate-boca e acusações. A vizinha, dizendo que o animalzinho estava cheio de carrapato, ela avisou a tutora, mas que não tomou providências e que já na tarde desta quarta-feira ela teria comprado remédios para passar no quintal dela e também no quintal da vizinha. O proprietário da residência, onde a mulher aluga a casa, teria pedido para que o pai dela passasse aquele remédio no quintal para matar os carrapatos. Só que daí, intoxicou o animalzinho, causando a morte dele, aí a confusão estava armada. Virou caso de polícia. Matou o meu cachorro. E ela alega que comprou porque estava entrando carrapato na casa dela. Mas não é o motivo para ela chegar e comprar um veneno para o meu cachorro. O cachorro era dócil, amigo? Era dócil, ele era de raça, era rã siberiano. Era dócil, não mordia ninguém, ninguém, ninguém. Qualquer pessoa poderia entrar lá em casa. E o cachorro nunca foi na casa dela. Nem na rua, ele não saía para nada. De manhã, como eu acordei, tinha muito carrapato na cozinha lá fora, eu fui e comprei dois botox, piquei com um para me jogar no quintal e dei um para ela. E falei para ela assim, a senhora joga aí no quintal, porque está cheio de carrapato a minha casa. Ela pegou e falou, tá. Aí eu chamei o dono da casa, ele veio com aquela negócio que joga, com a maquininha. E aí foi lá, foi até o marido dela que jogou. Ela está falando tudo errado, moça, entendeu? Você acha que eu ia matar um cachorro, moça? Eu já tive cachorro, jamais, entendeu? Eu não tenho como provar para você, eu não entrei lá dentro, você está entendendo? Eu tenho minha consciência limpa, eu sou muito certa com as minhas coisas. Você acha que eu vou matar um cachorro? Ela tem que provar, eu vou processar. Ela tem que provar que eu matei o cachorro dela. Eu não matei, eu não entrei lá dentro. Aqui no Sesc Parque do Lago, a equipe da PM registrou o boletim de ocorrência. O delegado de plantão registrou também, liberou a senhora como uma ocorrência atípica, que agora vai ser aí investigado pela polícia, pela Polícia Judiciária Civil. Com imagens, André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade. E até a próxima.